O prefeito do município de Marisópolis, Luquinha do Brasil, Lucas Braga, neste início de gestão já foi denunciado duas vezes ao Ministério Público. A primeira denúncia foi por nepotismo. A mais nova, a mais recente acusação está relacionada a irregularidades na contratação de empresas e execução de serviços de tapa-buracos. Quem vai trazer mais detalhes sobre essas denúncias envolvendo o Luquinha do Brasil é o vereador Miguel Neto. Seja bem-vindo ao Olho Vivo, traga detalhes sobre essas denúncias. Agradeço a oportunidade. E estamos aqui, Zé Neto, para comentar um pouco do desastre do governo de Lucas Braga. Tem duas denúncias, uma partiu do vereador Diego, do grupo de oposição, que parte de uma operação tapa-buraco. E ela foi começar realizada em 4 de janeiro. E só logo mais, depois de quase 30 dias, foi lavrado um contrato que foi pago a uma empresa que pertence a Pombal ou Ecuremas. Só que o mesmo procurador de uma empresa é o que é. São uma empresa só, três empresas, e ele é o procurador dessas três empresas. E a gente achou que é uma grande, vália coincidência. Visitamos em loco as sede das empresas e achemos notificar o Ministério Público, o GAECO, para tomar todas as providências cabíveis. E a outra denúncia é sobre nepotismo. Prefeito de Marisópolis nomeou parentes, amigos e parentes de primeiro grau, com sobrenome Braga, que lavra dos cofres públicos um valor muito alto, de mais de 40 mil mensais por mês. E servidores com sobrenome Braga, parente dele. É um valor absurdo que sai dos cofres públicos para ser revertido para a população, mas não é revertido para parentes de primeiro grau do prefeito. Vereador, a oposição está vigilante em Marisópolis, acompanhando tudo isso de perto. Vamos, estamos fiscalizando. A bancada de vereadores da Câmara é uma renovação, são sete vereadores novos. Todos eles, a gente trabalha em conjunto, conversa, diálogo, tudo em consonância. E a oposição é atuante. A oposição agora não está para brincadeira. O que for, a gente vai estar à discussão para fazer o correto. Mas o que for errado, que a gente suspeitar de fraudes, a gente vai estar denunciando ao Ministério Público Estadual, Federal e até o GAECO. Vereador, muitas pessoas reclamam, inclusive eu acompanhava essa reclamação, até da oposição, da ausência do prefeito na cidade. Muitos ligados à oposição de Marisópolis denunciam, através das redes sociais, que o prefeito é ausente. O senhor confirma essa informação? É, Zé Neto, aqui está ocorrendo, nos bastidores, muita gente está procurando a gente, dizendo que já fez diligências à prefeitura, e quando chega lá não encontra o prefeito, ele está em João Pessoa. E só encontra o antigo gestor, Zé Pedrinho. E a gente está atuante, vendo que isso não é certo, ele tem que dar um plantão diário na prefeitura, atender o pessoal. E toda vida ele está mais na capital do que na cidade de Marisópolis. Vereador, algumas lideranças ou pessoas ligadas ao governo de Luquinha do Brasil podem desembarcar aí na oposição? Você tem trabalhado para fortalecer a oposição do município de Marisópolis? Sim, já está acontecendo conversas de um ex-vereador da cidade aqui de Marisópolis, que está insatisfeito com ele, já procurou a gente para conversar, está diálogo, demonstrou, ex-candidato a vereador, demonstrou insatisfação e com o grupo não responder à altura do que ele esperava, e ele está conversando com a gente. Não sei se Lucas, o prefeito, vai procurar ele ainda, ele está aguardando, mas se não aguardar ele vai desembarcar aqui sim, no grupo de oposição, para juntos marchar juntos na eleição 2022 e sim a 2024. Tem espaço, vereador? Tem espaço? Cabe mais gente na oposição? Tem. Aqui a gente, o espaço é grande. A oposição vai fazer um projeto novo, um projeto com vereadores novos, e vamos dar oportunidade não só a um grupo de pessoas, e sim a todos que faz parte do nosso grupo.